Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Aula 2 de língua portuguesa, páginas 140 a 142. E não é somente para fazer as páginas. Prestem bem atenção agora, hein? Do que nós vamos aprender. Pronomes pessoal. Só que quem vai começar essa explicação é um videozinho e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Oliveira e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje estudaremos os pronomes. O que é pronome? Pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Eles são classificados em sete tipos. Vamos conhecer? Os pessoais, os possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos e de tratamento. Mas estaremos estudando apenas os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. O que são essas pessoas do discurso? Vejamos. Primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela com quem se fala. Terceira pessoa, aquela de quem se fala. Vamos tentar imaginar uma situação onde essas pessoas do discurso aparecem? Vamos lá. Oi, Júlia. Você viu o João? Nossa, Gabriel. Você não sabia que ele está doente? Observem só. Primeira pessoa, a que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, é de quem se está falando. Observem agora as palavras que Júlia usou para responder. Nossa, Gabriel. Você não sabia que ele está doente? Olha só a palavra você e a palavra ele. Essas duas palavrinhas são pronomes. Vamos lá. Pessoas do discurso. Primeira pessoa, é aquela ou aquelas que falam. Eu ou nós. Segunda pessoa do discurso, aquela ou aquelas com quem se fala. Tu, você, vós, vocês. A terceira pessoa do discurso, é aquela ou aquelas de quem se falam. Ele, ela, eles, elas. E esses pronomes pessoais, eles podem ser classificados em dois tipos. Vamos parar por aqui, porque nós não iremos fazer essa classificação, certo? Esses dois trechos que vocês estão vendo aqui no slide, estão no livro de vocês. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, tá bom? Nas situações em que há comunicação, as pessoas falando, pode haver três participantes. Foi o que a gente viu no vídeo agora. A pessoa que fala é a primeira pessoa. Exemplo. Logo, serei o rei dos animais. A pessoa com quem se fala, chamada de segunda pessoa. Você, logo, será o rei dos animais. Ou tu, tá? Logo, será o rei dos animais. A pessoa ou o assunto sobre o qual se fala, se chama terceira pessoa. Exemplo. Ele, logo, será o rei dos animais. Palavras como eu, você e ele, podem estar nos nomes ou expressão que aparecem nos textos que indicam fala. Com quem se fala ou sobre o que se fala. Primeira, segunda e terceira pessoa. Essas palavras são pronomes pessoais. Outros pronomes pessoais são tu, ela, nós, vocês, elas e eles. Então, pronomes são eu, você, ele, tu, ela, vós, vocês, eles e elas. Mas, sempre que tiver isso, em uma frase, em uma expressão, num texto, vocês vão olhar e falar, opa, pronome pessoal. Opa, pronome pessoal. Prestem atenção. Eu não vou nem hoje, agora, tampar a câmera. A gente falou sobre monossílaba, discílaba, sobre os verbos, tá? E também, é da mesma, do mesmo pessoal que fez aquelas canções, tem os pronomes. É bom vocês reprisarem, se vocês quiserem, esse trechinho aqui, tá? Pra fixar na cabecinha de vocês. De uma forma diferente, música. Vai substituir um nome? Pronomes. Outra forma de chamar alguém? Pronomes. Eu, tu, ele e ela. Pronomes. Nós, vós, eles, elas. Pronomes. Eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles, elas. Pronomes. 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 Eu quero que vocês prestem atenção, o que fala bem no comecinho desse vídeo. Para substituir o nome. Para substituir o nome, tá lá o bimbo, né? Olha lá. Pronomes. Colocou ele. Outra forma de chamar alguém? Outra forma de chamar alguém é a professora de nação. Pronomes. Eu, tu, ele e ela. Pronomes. Nós, vós, eles, elas. Pronomes. Eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles, elas. Pronomes. 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 Bom, gente. Qualquer dúvida, já sabe, né? Tia Kremes. Até a próxima aula. Nos encontramos no Zoom. Se, por um acaso, na hora de fazer o exercício, tiver alguma dúvida, me chame no WhatsApp, tá bom? Não precisa esperar até o Zoom. Ai, não sei se tá certo, se não, tá? Mandar uma mensagem. Faz uma chamada de vídeo, ok? Beijo, terceiro ano. Tchau. Tchau.